Veja agora a fuleiragem dos momentos mais chibatas da 15ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Rapaz, a gente quer falar bem dos times, mas eles não ajudam. Tá só a treva, João. O negócio tá mais feio que briga de foice no escuro. E já começa bonito com uma furada de pedo queixada. E nem com queixo desse tamanho ele conseguiu pegar. Ei, Laiá! Agora um gol duvidoso do Fluminense. Juizão parece que comeu uma mariscada de três dias, porque tá suando feita a peste. Mas ele confirmou o gol. E essa bizonhada dupla do Corinthians. Cássio e outro lá que eu não sei nem quem foi. Depois de uma dessa, com certeza vem o prejuízo. Gol do Flu. Mas tiveram foi sorte, porque tava impedido. Agora se liga nesse lance do Saci contra o Vozão. Foi uma sequência de resenha. Não sei o que esses dois estavam querendo fazer ali. O diabo é quem sabe. E depois foi esse bate-rebate na área que quase sai um gol do Inter. É um negócio que acontece com esses times, João. Que a gente não sabe de onde vem tanta lerdeza. Né não, Chicó? Olha essa furada retada de Felipe Bastos. Sem condição. Rapaz, se tivesse uma canela ali no meio, ia ser um low kick. Pense numa jogadaça do Botafogo contra o Bragantino. Esse infiteto que eu não sei nem quem é, queria fazer o que, João? Ele queria procurar a aliança que caiu. Se ele chega em casa sem ela... Aí ele vai se encontrar com o único mal irremediável. Vai cumprir sua sentença. Agora a bizonhice mesmo com B maiúsculo foi essa de Cleito, goleiro do Bragantino. Entregou o arroz de leite com carne de sol pro jogador do Botafogo, que quase faz um gol iscas. Ei, Laiá, goleirão... E no finalzinho do jogo, o Bragantino precisando de gol faz um negócio desse. Ainda chuta a bola em cima do cidadão. Aí é vermelho na certa e telizaga. Ei, Brasileirão, quando tu ficar bom, avisa pra gente. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha da fuleiragem dos piores momentos da 14ª rodada do Brasileirão. Ficou pau demais, homem. Clique aí. Clique aí.